Vai cantar pra gente, bora Anitta? Eu vou, bora! Vamos começar? Agora! E ó, e tem camarote pra elas que não é no Rio de Janeiro, é aqui, agora e ali meninas. Podem sentar no camarote, a família inteira, venham vocês também. Podem sentar, todo mundo no camarote. Seguranças estão dispensados. Gente, hoje eu sinto dizer pra vocês que eu não vou fazer o Dança Gatinho hoje, por quê? Porque ela vai cantar a música sim ou não agora, mas na verdade não serei eu que vou dançar com você. Pois é, gente, o que a gente vai fazer? Me avisaram que você não ia fazer o Dança Gatinho, eu fiquei desesperada, né? Porque quem vai fazer a parte do Maluma? Pois é, aí o que ela fez? Ela pegou o zap zap dela e como ela tem o zap zap da Rihanna, da Beyoncé e de tantas outras, Ela mandou um zap zap pra um cara que é o maior sucesso hoje na América Latina, em Miami e tá bombando no mundo inteiro. Maluma! Bem-vindo ao Hora do Faro! Isso é para você, é para você, Maluma! Eu quero te obrigado. E já está falando o português. Ele tá, meu filho, ele tá todo saidinho, ele sabe várias palavras. Ela te ensinou muitas palavras em português? Sim, mas não são palavras tão boas. Ah, é tipo palavrão, né? Palavrão, palavrão. Bom dia, boa noite. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos fazer o seguinte, vocês cantam pra gente então, pra gente começar com tudo, essa participação mais do que especial do Maluma e a tua, nosso programa que a gente ama, vambora? Vamos, agora. Então, eu tô muito feliz, tô muito feliz que você tá aqui, muito feliz que você, bom, eu vou te agradecer sempre que você é parceirona, Então, solta o som, Maluma e Anitta, no Hora do Faro, essa é histórica, vambora! Anitta, no Hora do Faro, essa é histórica, vambora! Alright, alright, dize, como? Se quiser jogar bem, mas tem que arriscar bem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, oh não, oh não. Como? Se quiser jogar bem, mas tem que arriscar bem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, oh não. E tu lo sabes que me gustas, dá-lhe, vou ver o corpo suave para mim, assim, yeah, 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 yeah. E baila-me que quero ver-te, e você é pra mim bem sexy, e não sei se volver a ver-te, E perro e vou a desfrutar-te, e baila-me que quero ver-te, e posa pra mim bem sexy, e não sei se volver a ver-te, E perro e vou a desfrutar, e só tudo, tudo me enloquece, e só tudo, tudo te merece, E que te diga ao oído, é a coisa que me excita, e o que o niño necesita, baby. Não me encosta, não me veja, e só me olha, me deseja, eu quero você, você vai aguentar, A noite inteira, você pode me tocar, eu rebolo, te enlouqueço, e bote palma, Eu quero você, você vai aguentar, a noite inteira, você pode me tocar, Tudo pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar, se é pra valer ou não, Pode ser só diversão, mas a minha intenção não vou dizer, só vai saber se quiser jogar, Tem, mas tem que arriscar, tem, vai ser sim ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. E se queres jogar, vem, que quero tocarte, e aqui mesmo dártelo, e não digas que não. A noite inteira, mamão, né, látima, Brasil, colombia, muito obrigado da cidade, Muito obrigado da cidade, alright! Anitta! Anitta! Ioan! Anitta!